Eu sou Cifruda E quem não foi Se você falar que não é É porque você não namorou ninguém Música ótima, super rima Que é minha criatividade de hoje Tá, ó, uma bosta O tema de hoje é pra vocês Amiguinhos inscritos Que gostam de ouvir Uma desgraça Uma merda Eu também gosto de contar uma desgraça Ainda mais quando já passou Que a gente acha até graça, né Que é sobre o maior chifre Que eu já levei na minha vida Gente, o maior chifre que eu levei na minha vida Foi o seguinte Quando eu era mais nova, não lembro minha idade Mas eu era inclusive virgem Eu ficava com cara, adorava cabeludo Nossa senhora, homem pra mim podia ser o capeta Mas se tivesse o cabelo grande Eu já tava querendo grudar bem Não, mentira, não era pra tanto não Mas cabelo grande assim Aumentava, sei lá Um 50% a beleza do cara Então assim Eu ficava com cabeludo lá de Brasília E o nome dele era Música Vou falar aqui não Que eu tenho medo de processo Aí eu fiquei com ele um tempo Também não é porra, né velho Hoje eu olho pra tarde e falo Luísa, como que tu ficou com aquela porra daquele cara E achou que tu fosse fiel Porque ele era um cara que queria tirar proveito de tudo De tudo Então assim, eu saia com a minha amiga Que eu adorava Camila, amo você Assim um dia vamos gravar um vídeo juntas E quando a gente bebia Ele sempre dava um jeito dela pagar a bebida pra ele Enfim, ele sempre levava vantagem de tudo Então um dia como boa roqueira que eu sou E boa mijacona que eu sou Parei no lugar pra dar um mijão, né? E aí... Piolho Meu Deus, a mamãe disse pior Botei ele pra segurar minha bolsa Coincidentemente Eu não sou polícia delegada pra falar, né? O final, mas foi estranho Tinha vindo então na minha bolsa Coincidentemente ou não Sumiu E aí, quando eu peguei minha bolsa Como que eu descobri que sumiu, né? Peguei minha bolsa pra pagar o busão, né? Pra voltar pra casa E aí ele, que por sua vez nunca tinha me oferecido nada Falou Aí gata, posso pagar pra você? Aí eu Pô, né? Não tem dinheiro E aí ele pegou o quanto do bolso dele? O mesmo vintão que eu acho que estava na minha bolsa E então assim, sei lá, vai tomar no cu Então eu acho que ele me roubou também Mas eu não posso garantir Nossa, Luísa, aquela assim Que nem ficou com traste na vida, né? Foram pouquíssimos trastes que eu fiquei na vida Mas esse foi um dos poucos, né? Inclusive eu já falei lá no blog Que eu já peguei cafajeste E esse daí é um do... Acho que foi esse só Talvez mais um outro Que eu fiquei Mas o cafajeste eu desculpo depois, né? Porque se eu soubesse antes Eu não estava pegando, né? Mas tem mulher que descobre antes E pega mesmo assim Mas não era o meu caso Mas era burrice crônica mesmo Aí beleza Como eu sou muito honesta Eu tenho outros tipos de defeitos Mas tipo, meu Eu nunca roubaria, né? Nada de ninguém Tipo, meu Mas é a pessoa que eu estou ficando, né? O povo não tem noção de ridículo Aí eu peguei e achei Ai Roubou não, velho Olha esse cara Não Com licença Só ele que pegou a tua bolsa Vintão sumiu da tua bolsa Apareceu na mão dele Que nunca te pagou porra Ele, olha Mas isso mesmo Mas tudo bem, né? A vida aqui segue Aí eu continuei ficando com ele um tempo Até que um belo dia Uma amiga minha Começou a desconfiar Que tinha uma outra roquerucha Que estava olhando Muito pra ele Muito E aí ela começou a achar Que o olho da menina Estava de perversidade Eu não sei Que tipo de ninja Foi a minha amiga E como que ela chegou a esse ponto Porque eu estava lesada Nunca ia pensar nisso Que a minha amiga pensou Mas enfim Resumindo O que que ela fez? Ela foi lá conversar Com essa outra menina Ô Seu cão chocado Quê? Não lembra a conversa Eu sei que ela jogou verde, né? Sobre esse menino Ah, mas eu sei Seu que Será que eu vou nascer Amanhã? Quê? Filho da puta Para com essa porra aí Meu irmão Conversa vai, conversa vem Descobriu que a Luísa aqui é ó Só que aí Você não tem que se fuder uma vez Você tem que se estrepar inteira Pra tu parar de ser babaca E aí conversa vai, conversa vem Ela acabou descobrindo Que a menina ó E como eu era virgem Era mais uma chance pra ele ó Ah Luísa, tá explicado, né? Por isso que ele te traiu Você não dava pra ele Não, aquele ali Ele ó Dando, não dando Não que justifique Mas eu tenho certeza Que ele trairia De tudo quanto é jeito Porque eu descobri a lógica dele depois Com mais merdas aí Que ele fez com outras pessoas Então era isso Mas assim Foda-se Aí essa menina Tava super preocupada Com engravidar Por isso que ela contou Pra essa minha amiga Que transou com ele Porque a camisinha furou Falei, véi Não, não basta ser chifruda Tem que comer a outra A camisinha estourar com a outra E supondo que eu não fosse virgem Ainda podia pegar uma DST Uma gonorré E um trem, né? Porque realmente É Lady Moth Começou a se fuder Você vai se estrepando Rolando morro abaixo, né? Aí beleza E aí eu peguei Claro Fui tomar satisfação com ele Porque eu sou dessas Eu sempre tomo satisfação Das coisas, né? Que eu considero importantes pra mim Eu não sou muito De deixar passar Certos tipos de coisas Outras eu deixo Esse tipo não Aí na hora que eu fui Peitar ele Peitar ele Peitar ele Peitar ele Ele viu que eu tava começando A ficar muito irritada E não tinha muito por onde fugir Sai da boca Sai da boca Porque eu sou dessa gente Aí ele admitiu que me traiu Mas ele não admitiu Que fuk fuk Aí eu peguei E parei de conversar Com um cara Óbvio Nunca mais dei Uma bitoca na vida dele E ele me ligava Todo santo dia Lá em casa E queria perdão Óbvio Que eu bati o telefone Na cara dele Aquela assim Educação 100% Bati o telefone Na cara dele Falava que eu não tava tudo Aí quando ele me via Nos seus índios de rock Lá, né? Eu tô da rockerona lá Com minhas roupas dark lá Minha sainha curta Porque eu era perigótica Aí ele Ai, gosto de você, gata Aí eu A gente não tava andando, né? Não queria nem saber Só que aí fica a lição, né? Gente, se você realmente gosta de alguém Não fica se achando espertão, não Que a pessoa nunca vai descobrir Que é corna Porque Deus ajuda os babacas Deus não ajuda bêbado Deus ajuda trouxa também Que nem eu era Então Deus deu um jeito De eu saber A mutrica lá que ele tava fazendo Sem contar que o mundo é um ovo Por mais que a sua cidade seja grande Seja, sei lá, São Paulo São Paulo também é um ovo Porque quando é pra tu fazer coisa errada E se fubaca Tu vai se fubaca, entendeu? Então é isso aí Esse foi o maior cifre Que eu levei da minha vida E quase nasceu um neném Da outra menina Mas eu agradeço ela Por ter tirado o traste da minha vida Porque, pra você ver Como tu tem um lado bom Nossa, minha mão tá grande Mas a minha mão é pequena Pra você ver como que tu tem um lado bom na vida Se ela não tivesse seduzido ele Dado um shazam nele Eu teria ficado com ele muito mais tempo Então, como eu disse Tem coisa que você não perde Você se livre Então, valeu, linda Foi uma amantes que funcionou muito pra mim Inclusive, se quiser ver vídeos aqui sobre amantes Clica aqui Beijo, se inscreva no canal E até segunda que vem Do Isa Mumuzinha Mumuzinha Não é por causa das tetinhas não É por causa do chifrinho mesmo Mumu Tchau Beijo 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 Tribilho Tribilho É seu nome? Ou seu apelido? Tbilho Tubilho Tubilho Beijo a moça, beijo a rapaz Não importa Assista o vídeo da Tia Lua acompanhado E se a pessoa falar que eu sou meio retardadex Você fala Fãs 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 Fãs